Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo as melhores dicas de trade pra você ganhar coins e montar o time dos sonhos no Ultimate Team Irmão, a parada é a seguinte Nesse vídeo eu vou te ensinar um dos melhores métodos de trade dentro dessa versão de FIFA Tem sido incrível os resultados que esse método de trade tem proporcionado pra toda a comunidade Que é aí o trade massivo focado principalmente em cartas ouro não raro, beleza? Pra você que é novo por aqui, está conhecendo o nosso canal agora Aproveita pra se inscrever, ative todas as notificações pra receber os nossos vídeos em primeira mão E se você gostar do conteúdo, deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais Outros dois recados importantes Se você quiser fazer parte do nosso grupo no WhatsApp E eu vou falar aqui várias vezes que eu passei essa dica ou eu passei aquela informação lá no grupo do WhatsApp Porque é a forma mais rápida da gente se comunicar Muitas vezes, rapaziada, não dá tempo de gravar vídeo Até postar no YouTube, demora um tempo e muitas vezes a oportunidade do trade já passou, beleza? Então a gente se comunica principalmente através do grupo no WhatsApp Eu vou deixar lá na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário o link pra você fazer parte Lembrando que a sua participação é gratuita, porém as vagas são limitadas, beleza? Além disso, eu gostaria que você conhecesse também, mano, a Academia Castelo Não sei se você conhece o Alan Castelo O cara é brabento no FIFA, campeão internacional de FIFA E no meu ponto de vista, tem uma das melhores didáticas pra ensinar a galera a jogar FIFA Sem nenhuma sombra de dúvida, um dos melhores pro players do mercado E eu vou deixar lá na descrição e também fixado no primeiro comentário O link da Academia Castelo O curso que vai te ensinar a jogar FIFA Mano, faz muita diferença Eu te falo porque quando eu fiz, quando eu comecei a acompanhar o Alan Castelo E quando eu comecei a estudar o conteúdo da Academia Cara, mudou drasticamente a minha gameplay Eu fazia um monte de coisa errada e simplesmente não conseguia enxergar Pelo fato de não saber que tava errado E quando o Alan me mostrou que eu tava fazendo totalmente errado A minha gameplay mudou drasticamente Então se você quiser conhecer, corre lá Bom, eu estou aqui mostrando o meu elenco pra você Mano, meu elenco já tem Neymar Já tem Mbappé Tem ali o Rashford, que é uma carta especial do Rashford Onde ele é atacante, então ela é mais cara Tem o Pogba, versão ali mutante Então é uma carta do Pogba muito melhor do que a carta normal Só pra você ter ideia, essa carta do Pogba Ela custa umas... Cara, vamos colocar umas 7 vezes mais do que a carta ouro do Pogba Temos o Kanté também, temos ali uma boa zaga composta por Gomes, Varane São as cartas, digamos assim, meta dentro da versão do FIFA E mano, basicamente o método que eu utilizei pra fazer o trade Até chegar nessas cartas Foi basicamente o trade massivo focado em cartas ouro não raro Deixa eu mostrar outra coisa importante pra você aqui Que é o lucro que nós tivemos até o presente momento dentro do Ultimate Team Então vamos lá Semanal... não, semanal não É desde sempre Então a gente coloca aqui Então estamos aí Dentro dos nossos amigos Eu estou aqui abaixo do Alan Castelo Lembrando que nós não colocamos FIFA points E o Alan Castelo como jogador profissional Ele me falou que colocou mais de 3 mil reais E isso tem bastante tempo que eu troquei ideia com ele Não sei se ele colocou mais Enfim Fizemos aí 4.800.000 coins de lucro de transferência Até o presente momento Eu tenho aqui investido Eu tenho aqui investido mais de 800.000 coins Então está na lista de transferência E está principalmente aqui Nos itens não atribuídos Só aqui, mano Eu calculo que eu tenho mais de 400 cartas Que eu fiz investimento Então assim Os métodos de trade que a gente compartilha com a galera Quem me conhece sabe que primeiro a gente testa E tem uma baita responsabilidade Ao compartilhar esses métodos de trade pra vocês Beleza? Vamos lá Eu vou abrir aqui o nosso querido Futebin Vou aqui em jogadores E basicamente, rapaziada O trade massivo com ouro não raro Ele é esse filtro aqui Ouro Ouro não raro Eu gosto E a galera às vezes me critica um pouco Pelo fato de eu só fazer trade com zagueiro Com zagueiro e lateral Mas é quase sempre zagueiro O trade massivo eu só faço com zagueiro Por que, rapaziada? É uma questão de inteligência Pensa comigo Quantos atacantes que vai precisar de um DME? De um a dois Tá? Quantos meio-campos que vão precisar? Aí você não sabe se o cara vai vir de MEI Se o cara vai vir de SA Se vai vir de MC Se vai vir de volante Ponta Só vai pedir um ponta direito E um ponta esquerda Se pedir Agora, zagueiro Zagueiro é no mínimo dois É no mínimo dois E não tem xixi minha negra É zagueiro pronto e acabou O cara tem que ser zagueiro Para dar um bom entrosamento ali Aí às vezes tem um lateral Tem um lateral Lateral também valoriza De vez em quando Dependendo eu faço trade com lateral Só que Dependendo do DME Não pede zagueiro Não pede lateral Perdão Pede três zagueiros Então assim Por isso que os zagueiros Tendem a valorizar Para caramba Então essa é a melhor estratégia Para você fazer o seu trade Basicamente eu venho aqui Seleciono por zagueiro E aí rapaziada A gente analisa o que? Overall Overall Se você pegar um overall muito alto A carta é muito cara Então não compensa para você Levando em consideração Que muitas pessoas Que vão estar assistindo esse vídeo Ou são iniciantes Ou são intermediários Então essas pessoas Geralmente Tem poucas coins Então qual que é o filtro Que eu uso? De 76 até 80 Overall 76 até 80 E aí depois vem o que? Vem o preço Vem o preço Quanto que a gente paga Nessas cartas E isso é importantíssimo Tá? Isso é importantíssimo Porque vai depender muito Da janela que você vai aproveitar Então basicamente Eu gosto de comprar cartas No domingo Uma hora após a premiação Do Square Battle E quinta-feira Uma hora após a premiação Do Food Champions Por quê? Porque após essas premiações E você precisa saber disso Após essas premiações Nós temos uma avalanche De cartas no mercado Então se você tem Uma grande oferta De cartas no mercado E nesses momentos A gente não tem DMEs O que acontece É que essas cartas Passam muito baratas E aí a gente consegue Comprar baratinho Quatrocentas coins Quinhentas coins Seiscentas coins Setecentas coins Oitocentas coins Oitocentas coins É o máximo que eu pago Em uma carta Pra fazer trade Mas é o máximo que eu pago E aí você tem que analisar O seguinte, mano Você tem que analisar O seguinte Acho que eu cliquei No ganhado, né? Cliquei no overar E aí você tem que analisar O seguinte Você tem que analisar O momento do mercado também Deixa eu achar o preço aqui Ah, tá aqui Vamos lá De quatrocentos Até oitocentas coins Beleza? Beleza Então tá aqui Temos essas cartas aqui Que a gente pode É... Pegar elas como base Para o nosso trade Show de bola Outros dois filtros Que você tem que aplicar Tá? É... Liga Então aqui, ó Você vai colocar Você vai trabalhar Com as cinco principais ligas Que é a Ligue 1 Bundesliga Serie A Team La Liga E Premier League E aí também tem a nacionalidade As nacionalidades mais populares Brasileiro Espanhol Inglês Francês Italiano Argentino Alemão Holandês Português E aí eu acho que acabou Eu não pegaria nenhuma outra carta De outra nacionalidade Basicamente é isso Esses outros dois filtros Liga e nacionalidade Não dá para eu colocar aqui no Futbin Para deixar mais mastigado para você Não tem como Porém Como que a gente faz essa filtragem Dentro do console? Eu já preparei aqui Numa continha secundária Para eu mostrar para você Exatamente qual a melhor forma De você aplicar esses filtros Bom Já estou aqui, ó E aí eu vou fazer o que, irmão? Eu vou vir aqui Em transferência Eu vou vir aqui, ó Em mercado de transferência E aí eu vou começar A aplicar aquele filtro É muito mais fácil Do que você imagina, tá? Aí eu coloco aqui Zagueiro Estilo de entrosamento Eu deixo Qualidade Isso é importante Bota aqui Ouro comum, tá? E aí Bota aqui no lance Bota aqui no lance No máximo No máximo 600 Vamos começar com 600 Só para a gente testar o mercado Por que que você tem que colocar Ouro comum? Porque se você não colocar Ouro comum Vai vir cartinha bronze Vai vir cartinha prata E muitas vezes essas cartas Valem muito pouco E não vale a pena você investir, tá? Eu vou pesquisar aqui Para te mostrar rapidamente O que vai estar passando no mercado Então, olha só Temos aqui cartas Relativamente interessantes Relativamente interessantes Por que que eu falo Relativamente interessantes? Porque eu estou analisando ali A liga Então eu estou vendo da Alemanha Da Bundesliga Estou vendo da Premier League Estou vendo da Liga da Itália E estou vendo lá da Liga Portuguesa Que eu sei que também É um pouquinho legal Aí eu venho a nacionalidade Eu tenho alemão Eu tenho holandês Eu tenho brasileiro Que são os mais interessantes O restante ali Não é tão interessante assim E aí A gente vai analisar Um pouquinho o overall Tá vendo aqui Que o único overall razoável Aqui Seria do nosso querido Bruno Viana Basicamente É isso Aí eu vou passar aqui Para eu te mostrar Mais um pouquinho Mais uma cartinha interessante Essa cartinha aqui Ela é bem Bem interessante mesmo E a outra coisa importante Que você precisa notar Já deram o lance De 600 coins Nessa carta Então o que você tem que ficar atento Com o mercado Em determinados momentos E a melhor forma de você saber disso É fazendo parte do nosso grupo no WhatsApp Em determinados momentos Essas cartas ouro não raro Elas vão estar muito hypadas Muito caras Porque teremos vários DMEs envolvendo elas Em outros momentos Essas cartas vão estar completamente descartadas Porque não tem DMEs envolvendo elas Perceba isso Cara Se você conseguir perceber isso Já é um grande salto no seu trade Tá Vou dar mais uma atualizada aqui Para mostrar outras cartas para você Mais uma aqui Provavelmente a galera vai dar o lance nela ali Até 600 coins Então por enquanto eu não estou dando o lance Eu estou estudando o mercado Eu estou pesquisando o mercado Tá O Bruno Viana aqui 450 coins O... Deram 550 O Tomkins 650 Já deram um lance maior no carinha ali O... Gigote aqui ó Só que ele é lá da Liga Russa Mas é francês É uma boa nacionalidade Eu sei que essa carta tem um bom potencial Tá É uma carta interessante É interessante também ó Já deram o lance de 600 O que que eu quero dizer para vocês Com relação a isso daqui galera Não adianta você sair dando o lance De 350 em todas as cartas 400 450 Não Você tem que entender o que está acontecendo com o mercado Devido a nossa vasta experiência com o trade Eu sei que algumas cartas aqui vão passar De 600 até 800 coins Eu só pago em 800 coins Quando a carta é 7, 8 7, 9 80 E aí tem que ser É... Nacionalidade popular E liga popular Se for a cartinha Se for a cartinha que se for o... O... Passa em aqui Máximo 600 Ah mas os caras Deu 650 Fodas é deles Tá Se eles tiver um bom lucro Ok Se eles não tiver um bom lucro Problema é deles Ó Aqui ó Acabou Tem praticamente Até aqui o Valeu aqui Mas... Ó o Valeu saiu muito barato Rapaziada 350 coins Acontece? Acontece É regra? Não Não é regra Tá Ah... Vamos lá Mustafi Cartinha interessante Rafael Toloi Cartinha interessantíssima E por aí vai Beleza? O que que eu vou fazer agora? Eu vou começar a dar o lance aqui Em várias cartas E assim que eu terminar de dar o lance Nessas cartas Eu volto pra gente dar continuidade E finalizar o nosso vídeo Beleza? Rapaziada Temos aqui lances em várias cartas E aí eu quero mostrar uma coisa importante pra você Vou clicar aqui em metas de transferências Tá? E aí Nós temos essas cartas aqui que nós vencemos no lance E essas outras aqui ó Nós perdemos no lance Por que que eu tô mostrando isso pra você? Porque vai acontecer Você mais vai perder no lance do que vai ganhar E mano, tá tudo bem Não tem problema nenhum Relaxa Isso vai acontecer Por quê? Porque tem outras pessoas disputando com você Você vai ficar cobrindo o lance do cara Igual deram aqui ó No saco 700 coins No Rogate aqui 900 coins No Coins aqui ó 650 700 coins No Davi Garcia Eu tentei pagar 550 A galera foi lá e deu 600 coins Você vai ficar disputando o lance com esses caras? Não Você vai dar lances em outras cartas Tá? Isso é importante você entender Além disso Também é importante Vou voltar lá agora No mercado Que a parada é a seguinte Eu mostrei uma parte do filtro pra você Agora tem aquela outra parte mano Porque aqui ó Eu tô pegando Tudo Tô pegando um geralzão Tô pegando todas as ligas Tô pegando todas as nacionalidades E é interessante a gente fazer alguns filtros Então pô Vou focar aqui na Premier League Então eu escolho a Premier League E vou pesquisando Vou dando o lance Pra ver como que tá Tô perdendo muito no lance Opa Pera aí Essa liga tá muito disputada Eu vou pra outra liga É... Outra liga popular Tá? Não é a próxima liga não Ah, vou lá na Liga da França Como que tá na Liga da França? Ah, na Liga da França tá tranquilo Tá? Vou dar o lance aqui em várias cartas Ah não Por causa de algum DME Que saiu outro dia atrás A Liga da França também tá disputada Então Não Quero Liga da França Vamos pesquisar Série A Team A mesma coisa É... Bundesliga Liga a mesma coisa E aí La Liga a mesma coisa Por que que eu falo pra você focar nessas 5 ligas? Porque quando vier DMEs Tendem a valorizar mais essas cartas Mas Lázaro Saiu um DME, cara E valorizou a Liga da China Irmão Isso não é comum Não é, digamos assim Corriqueiro E eu não quero passar um trade pra você Que você vai apostar E talvez vai dar certo Não, eu quero passar um trade pra você Que você vai comprar essas cartas hoje E hoje ainda você já coloca elas pra vender Com grande possibilidade de começar a vender Beleza? Então agora eu vou fazer o seguinte Eu tenho uma boa grana pra torrar ali Eu vou continuar dando um lance aqui E aí eu volto para darmos continuidade à gravação Rapaziada Voltei pra mostrar pra você Que agora eu tô filtrando por nacionalidade Então já peguei ali Inglês Já peguei ali Francês Já peguei alemão E agora eu tô aqui nos brasileiros Tô dando uma pesquisada nos brasileiros E eu achei Que tá mais fácil Pegar brasileiro Que outra nacionalidade Então é importante você Ter esse feeling também Pô, às vezes eu vou tentar pegar francês E tá difícil pra caralho Pô, às vezes eu vou pegar inglês Tá difícil Mas pô, eu comecei a pegar brasileiro Mano, tá facinho, tá GG Tá show de bola Aqui, ó Eu até arrisco um brasileiro De uma liga totalmente desconhecida Desconhecida não, né? Mas uma liga que não é tão popular Assim que é da Arábia Saudita Por quê? Brasileiro, mano É muito forte pra você fazer DME É muito fácil de você Conseguir um bom lucro em cima deles Tá? Então a gente até faz isso daí E aí Tem uma carta que eu vou tentar achar ela Pra vocês aqui Deixa eu ver se ela vai aparecer em algum momento Aqui Não apareceu aqui Aqui também não Achei, achei Essa daqui, ó Que é a carta do Gabriel Essa carta do Gabriel Mano, é uma carta muito, muito boa Porque é da Premier League É brasileiro É overall 7, 8 E aí o que é que eu faço? Quando eu encontro uma carta dessa Eu aperto aqui, ó Um quadradão Ô, caralho Gabriel sumiu, mano Vamos tentar achar outra aqui Pera aí que vai dar certo Achei, mais um aqui Eu venho aqui, ó E aperto um quadradão Não sei de qual plataforma Que você vai estar aí Se for no Xbox É o B E aí eu vou procurando Cartas do Gabriel Que estejam um pouquinho mais em conta Aqui pra gente poder dar o lance, ó Tô vendo que a galera tá pagando ali Até umas 750 Até 800 Eu vou até 750 coins E aí eu vou focando Em cima dessa carta Porque eu sei Pela minha experiência Que é uma carta extraordinária Pra trade É muito boa Ih, cara Acho que já encheu, né As minhas metas de transferência lá Aí, galera Beleza Show de bola Dando continuidade Encheu aqui, ó As minhas metas de transferência Só que eu não venci todos os lances, tá? Eu venci vários aqui Mas Muitos aqui Eu perdi Então o que eu faço Venho aqui, ó Removo esses itens E volto lá E dou continuidade Na nossa Na nossa busca Incessante ali Pelas nossas cartas, tá? Rapaziada É o seguinte Chegamos aqui A 49 lances Que nós demos, tá? Pelo menos é o que tá mostrando aqui Tá do meu ladinho aí, ó Aqui Aqui Aqui, ó Isso Tá aqui, ó 49 lances E é o 50 É o máximo, tá? Eu acredito que tenha 50 cartas aqui Porque nós não conseguimos mais dar o lance É Isso é uma limitação, tá? Da Do sistema Do jogo Então Tipo assim Eu não consigo mais dar o lance Em nenhuma carta O que eu posso fazer aqui nesse momento, família? Muito importante Muito importante você saber o que você tem que fazer Por quê? É Pra trade massivo 50 cartas É muito pouco É muito pouco A gente precisa de pelo menos Pelo menos 100 Tá? Pelo menos 100 Desejável aí Mais do que isso E aí nesse momento Você pode fazer o seguinte, cara Olha só que loucura Você pode utilizar o que a gente chama De bug do lance infinito Ou glitch do lance infinito Como que funciona essa parada? Eu vou deixar na descrição do vídeo E aqui em cima nos cards Um vídeo aonde eu ensino Como que você faz esse glitch do lance infinito Não prejudica ninguém E só ajuda o seu trade, tá? Tá vendo aqui, ó Em 50 Você vai poder ter aqui, mano Quantas cartas você quiser Eu já tive mais de mil cartas aqui Nas metas de transferências Utilizando esse bug do lance infinito Por quê? Utilizando ele Você vai poder voltar Opa Deixa eu voltar aqui Cliquei no lugar errado Você vai vir aqui No mercado de transferência E vai poder dar o lance Em mais 50 cartas Aí você usa o bug do lance infinito novamente E aí volta aqui Dá o lance em mais 50 cartas Volta aqui e dá o lance em mais 50 cartas Faz o bug de novo Volta aqui e dá o lance em mais 50 cartas E assim infinitamente Até quando você aguentar Essa é a melhor estratégia, tá? Outra possibilidade Outra possibilidade Você vem aqui Nós sabemos que nós temos ali, ó 9 cartas Que nós não vencemos o lance delas E aí o que eu faço? Eu limpo Eu limpo essas cartas Porém, rapaziada Eu só vou poder dar o lance em mais 10 cartas Então, tipo Se eu ficar o tempo todo É... Limpando e dando lance Limpando e dando lance Vai chegar uma hora Que eu vou ter 49 lances vencidos E um eu perdi Ou seja, você perde tempo pra caralho fazendo isso Então, acaba que vale mais a pena você utilizar o bug do lance infinito, tá? Além disso, você tem uma outra opção Vem aqui e clica aí, ó No gatilho esquerdo inferior E aí você vai ali atribuir todos Quando você atribuir todos Eles virão pra cá, tá vendo, ó E agora você vai listar um por um, né? Agora já é uma outra fase da nossa estratégia Qual o problema disso daqui? É porque você não consegue abrir pacotes Então, vou sair aqui só pra você ver, ó Você não consegue abrir pacotes Então, o bug do lance infinito Acaba sendo melhor, tá vendo, ó Eu tento entrar na loja pra abrir pacotes Ele não vai deixar O sistema não vai deixar Pô, tô aqui, loja Pô, tirei ali Peguei a premiação do Foot Champions Do Division Rivals Ou até do Square Battle Quero abrir os meus pacotes Se você tiver itens lá Nos não atribuídos Esquece Você não vai conseguir abrir esses pacotes Agora, se você utilizar o bug do lance infinito E deixar aqui no cantinho Todos os lances que você deu Aí você consegue abrir os seus pacotes normalmente Você não consegue comprar cartas pelo CompreJá Mas você consegue abrir os pacotes No meu ponto de vista Isso é uma grande vantagem Que dá pra você controlar Beleza? Show de bola E agora a gente vai pra próxima fase do nosso trade Que é o seguinte Que é vender as nossas cartas, tá? Vamos, acho que é aqui Não É, não Eu tenho que ir lá pegar os não atribuídos, né? Agora a gente vai vender as nossas cartas E a grande pergunta é Por quanto que eu vou vender? Número 1 Depende do mercado Então, tipo, eu posso vir aqui, ó E botar essa carta pra vender por 10 mil Alguém vai comprar? Não Pelo menos não É, de livre e espontânea vontade A não ser que cometam o erro, né? Então o que que eu posso fazer aqui? Pô, eu posso vir aqui, ó E eu posso listar essa carta por 900 coins Pô, Lázaro, mas se você listar por 900 Você vai ganhar 300 coins Menos os 5% da Yates Sim, é pouco É pouquíssimo Mas Estamos falando no massivo Então a gente não vai vender uma carta A gente vai vender uma grande quantidade Dessas cartas E é isso que você precisa entender, irmão E aí, outra situação Dependendo do mercado Você consegue vir aqui, ó E dobrar O que você pagou nessa carta Pô, paguei 600 Vou botar pra vender por 1.200 Geralmente É a estratégia que eu utilizo Por quê? Porque eu sei Que às 15 horas 3 horas da tarde horário de Brasília Tende a sair algum DME Valorizando essas cartas Qual o detalhe? É que você tem que ter um pouquinho mais de paciência Pra poder vender essas cartas Beleza? Então, ó Vamos lá Aqui, ó Vou listar mais Essas aqui Vou listar todas E aí eu volto, tá? Galerinha Listei todas as nossas cartas E aqui estão elas Lembra aquele lá que eu listei por 900 coins? E o restante ali, ó Acho que eu listei 2 por 900 E o restante por 1.200 Beleza? Então, basicamente é isso daí E agora, rapaziada Eu tenho que esperar vender Correto? Porém, eu posso fazer algumas coisas Pra que eu agilize Essa venda Então, deixa eu te mostrar Qual é a estratégia que eu utilizo Que basicamente é a seguinte Ó Vou tirar aqui Vou tirar pra você ver aqui É, vou deixar aqui no FUTBIN Ó São 9 horas da manhã Quinta-feira O horário que eu tô gravando Esse vídeo 9 horas da manhã De hora em hora Eu volto nessa conta E reposto Relisto, né? Essas cartas Relistando essas cartas Eu tenho mais uma chance De vender Porém, o pulo do gato É o seguinte Às 15 horas Sai novos DMEs Novos conteúdos Seja DME Seja desafio Mas às 15 horas Horário de Brasília E aí você tem que analisar Porque às vezes É às 15 Às vezes É às 14 Porque depende do horário de verão É, lá do Reino Unido Sai um novo conteúdo Dentro do Ultimate Team Beleza? Beleza E geralmente Vêm alguns DMEs Alguns DMEs Que aí fazem Essas cartas valorizar Como eu já disse Um milhão de vezes Qual é o pulo do gato Aqui? É Uma hora Uma hora E dez minutos Antes Você tem que listar As suas cartas Uma hora E dez É, uma Vamos colocar É, uma hora E dez minutos Não É diferente Cinquenta minutos Antes Você tem que listar As suas cartas Qual que é a minha De linha de raciocínio? Bom Vou pegar aqui Eu venho No meu No meu Relógio E eu coloco Um alarme Às 14 Perdão É, sim Às 14 Às 14 E dez Por que Eu coloco Esse alarme Às 14 E dez Não sei Vai estar aqui Não sei se vai dar Para você ver Deu para ver Ali, ó Às 14 E dez Por que Às 14 E dez Eu entro Nessa conta Relisto Essas cartas Mano Quando for Às 15 Quando for Às 15 E dez Tem dez minutos Que o conteúdo Saiu Então a galera Já está toda Raipada Pô, eu vou fazer Esse DNA Vou fazer aquele DNA Vou fazer aquele outro Vamos lá Vamos lá E aí A rapaziada Não tem paciência Para poder comprar As cartas mais baratas Porque está passando ali Mano, mil e duzentas coisas Baratinhas Não faz a menor diferença E aí o cara vai lá E compra a sua carta É sempre que isso acontece Não Mas acontece Com muita consistência E geralmente Quando eu compro ali Duzentas Trezentas Quinhentas Cartas Que eu compro Dessa forma Geralmente Eu vendo No decorrer Da semana Sim Mas muito fácil Muito fácil Mesmo Por causa Dessa galerinha Que tem Essa preguiça De procurar A carta mais barata Isso é muito bom Para a gente E não faz A menor diferença Para a pessoa Então Essa é a nossa Estratégia Beleza Mais uma vez Eu vou pausar o vídeo Vou deixar Um período grande Agora Porque eu vou esperar Começar a vender As cartas Ou vou esperar A atualização Das quinze horas E aí eu volto Para te mostrar Como que a venda Funciona na prática Beleza Rapaziada Seguinte Para finalizar O nosso vídeo Aqui São Nove e cinquenta e dois Da noite Acabou que eu Enterti Na parte da tarde Jogando E não Tive muito tempo Para relistar As cartas E também Acabou que eu Esqueci De gravar O finalzinho Do vídeo Então estou Voltando agora Para passar O feedback Para vocês A gente investiu Em cartas Que Como tendência Eu disse Que a gente Poderia ir vendendo Ali No decorrer Do dia No decorrer Da semana Pois bem De cara A gente já vendeu Aqui Na primeira listada Tinha vendido Onze E depois Eu listei Mais duas vezes Uma É duas vezes Vendeu mais Cinco Então assim Não é Aquela coisa Nossa Vendeu todas Num tapa Não Não foi Mas principalmente Os da Premier League Eu acho que venderam Praticamente todos Então o que a gente Tem que fazer Aqui agora Continuar Relistando Continuar Relistando Mano Sempre vai ter Um doido Para comprar Outra coisa Importante A noite A tendência É que tenha Menos pessoas Fazendo esses DMEs Porque a galera Já fez os DMEs Ali na parte Da tarde Não veio DME Dando pacote De desafio Veio apenas DME De grandes Confrontos Então perceba Que do Arsenal Da Premier League De uma forma Geral A gente vendeu A maioria Por causa Desses grandes Confrontos Tem lá Um DME Da Premier League Para a galera Fazer E aí Nós ainda Temos esses Outros Aqui Vamos ver Se tem alguém Da Premier League Aqui Tá vendo Ninguém Da Premier League Então basicamente É isso O nosso objetivo Aqui agora Nossa função Aliás É continuar Relistando Para que a gente Possa vender Aí o que Que eu faço Aqui Eu limpo Essas cartas Aqui Como eu tenho 30k Eu posso Voltar lá E continuar Fazendo Esse trade Mano Esse trade Ele é Infinito Tá Ele nunca Vai ter Um momento Que ele vai Parar de funcionar Dentro Dessa versão Do FIFA Porque A mecânica Do jogo É exatamente Essa Da DME Da DME Dando pacote Em troca Ela pede Uma quantidade De jogadores Por isso A gente consegue Lucrar Bastante Beleza Basicamente Foi assim Que a gente Fez ali Mais de 4 milhões O detalhe É que é chato Para caralho Fatos Daí não tem como negar Mas vale muito a pena Mano Muito melhor Do que você Gastar Uma grana E acabar Não tirando Nada Nos pacotes Pode crer Então O nosso vídeo Foi esse Caso você Tenha alguma dúvida Caso você Precisa de ajuda Deixe os seus comentários E a gente vai se falando Até o nosso próximo Conteúdo Um forte abraço Tchau Fui